Olá, olá, olá! Andréa Nicolau da O4M na área. Hoje para fazer um teste comparativo entre esses dois super microfones. A gente está falando do SM57 da Shure e do Sennheiser E906. A gente vai fazer um teste microfonando este amplificador aqui com o Fender Primestone Chorus. Mas esses dois microfones aqui vão muito além disso, tá? Eles são usados aí em grandes estúdios, médios estúdios, huge estúdios, home estúdios, estúdios de todo jeito, até no palco, para gravar saxofone, para gravar até voz, dizem aí as más línguas e as boas línguas também, que até o Michael Jackson já gravou com o SM57. E esses microfones, então, dá para gravar metal, dá para gravar violão, dá para gravar percussão, dá para gravar muita coisa, mas hoje o teste é direto, gravando a mesma guitarra, com as mesmas configurações de captadores, para você sentir o som, a diferença entre esses dois microfones. Então, os dois microfones, como eu disse, são dinâmicos, são microfones que aguentam bastante, pressão sonora, tem uma cápsula forte, então, se eventualmente não é uma ideia, tá bom? Não pratique isso em casa, mas se ele cair, é provável que ele não se espatife, que ele aguente o tranco. São microfones que você pode pôr bem pertinho da pressão sonora, né? Então, eu posso colocar na cara do amplificador, que ele não vai estourar a membrana dele. O Sennheiser aqui tem algumas opções a mais, ele tem ali uns cortes, né, de frequência, dá para cortar um gravezinho, por um agudo, mas hoje a gente vai trabalhar com ele flat, sem mexer em nada, realmente, para que você ouça bem, que a gente está gravando, vai gravar com um microfone de cada vez, uma super interface legal da Universal Audio, para que você ouça bem a diferença desses dois microfones. Eu adoro gravar com os dois microfones, então, muitas vezes eu até somo, né, os dois. Eu tive primeiro o SM57, que é o microfone pau para toda obra, então, todo mundo que grava, começa a brincar, sabe que esse é o microfone para você ter, carregar, que ele vai gravar muita coisa. Não vou expressar a minha preferência aqui por um ou por outro, é melhor que você ouça e decida, mas esses dois são boas opções para você gravar em casa, por exemplo. Você não precisa ter o seu amplificador num mega volume para tirar um super som dele, então, num volume ok, você usando qualquer um desses dois microfones, você já consegue uma boa gravação. E para de blá 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 blá, vamos gravar e você vai ouvir o som desses mics, bora! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto